Olha, e o Balanço Geral desse sábado começa mostrando mais uma edição do Canal Cidadão realizado, claro, pela sua TV Atalaia, tá? Hoje, a Festa da Cidadania acontece no bairro América, Zona Oeste de Aracaju. No bairro América, o Canal Cidadão acontece em frente à paróquia São Judas Tadeu. Logo cedo, muitas pessoas chegavam ao local para a Festa da Cidadania. Um dos serviços mais procurados é o de emissão de carteira de identidade. A dona de casa, Maria de Fátima, aproveitou para retirar a segunda via. Assim, todo mundo não tem condições de tirar a sua identidade e vai tirar agora, hoje. Como eu, sou de Japoatã, mas moro no Parque Faróis e vou tirar a minha carteira aqui hoje. Feliz com o documento em mãos, o sentimento de dona Edileuza é de gratidão. Foi ótimo, porque hoje eu não tenho nem o que tomar café, de menos que almoçar. Então, eu não tinha dinheiro para tirar, dar nove reais para tirar uma carteira, né? Então, eu não tenho nem palavra para lhe responder. Maravilhoso. Só não está melhor porque o papito não chegou ainda. Juntamente com a TV Atalaia, que tem feito esse grande programa, trazendo cidadania e mais qualidade de vida para a população sergipana, a gente faz questão sempre de estar presente. Médicos da Sociedade Sergipana de Oftalmologia também fazem o monitoramento de retina para diagnosticar possíveis alterações do diabetes. Até o final do evento, a meta é atender cerca de 150 pessoas. Eu aprovo porque é bom, né? É bom para o povo. Temos a oportunidade de ajudar várias pessoas que nunca têm acesso ao atendimento oftalmológico de rotina. Os estandes de corte de cabelo, maquiagem e design de sobrancelhas também estão lotados. Muita gente aproveitou e mudou o visual para as festas de fim de ano. Acho que é uma ótima iniciativa da TV Atalaia trazer para o Barra América e tem que trazer para outros bairros também, né? Espero que 2018 continue. É um prazer imenso para a gente. Já é a sexta vez que a gente está aqui. Conseguimos hoje trazer uma quantidade muito grande de alunas, graças a Deus. Aí hoje a gente está aqui com design de sobrancelha, corte de cabelo feminino, masculino, manicure e maquiagem. O canal Cidadão também abre espaço para apresentações de grupos de capoeira e de dança. A comunidade ainda tem acesso a serviços do PROCON, Defensoria Pública e INSS. Nós inicialmente gostaríamos de parabenizar mais uma vez a TV Atalaia pelo sucesso absoluto de mais uma edição do canal Cidadão. E nós estamos aqui oferecendo à população os serviços de consulta ao CNIS, Cadastro Nacional de Informações. Estamos agendando os serviços oferecidos pelas agências da Previdência Social. É o show da cidadania que encerra o ano aqui na Igreja de Capuchinhos. Porque a Igreja de Capuchinhos tem uma relação muito íntima com a TV Atalaia. Seja com o Frei Miguel, seja com o Frei Florencio Pecorari. Toda essa história do Capuchinhos está um pouco lá na TV Atalaia. E a gente escolheu justamente esse bairro para fazer a festa nossa de Natal, né, das pessoas e ajudar essas pessoas a resolver as suas vidas nesse ano e pensar no ano que vem com mais paz, sorte, saúde e felicidade. O ano que vem nós vamos estar de novo a cada final de mês em um bairro, né, outros bairros serão contemplados. Iremos também ao interior do estado. Que beleza, que beleza. Eu quero saber como é que está ao vivo agora, direto do Bairro América, com a repórter Sara Medeiros. Sara, é o seguinte, hein, avise a turma aí que eu vou chegar logo depois do balanço, viu? Boa tarde pra você. Olá, Tiago, boa tarde. Pois é, e o pessoal está perguntando bastante por você aqui, viu? Então, não tem desculpa, tem que vir sim terminando o balanço, tem que vir pra cá porque está todo mundo te aguardando. E, Tiago, aqui os serviços continuam sendo prestados nessa manhã de muita cidadania. E além da carteira de identidade, que é sempre uma campeã aí nas solicitações, tem outro serviço, Tiago, que não está ficando por atrás não, viu? Que é as consultas oftalmológicas. Nós estamos aqui com o vice-presidente da Sociedade Sergipana de Oftalmologia, o doutor Gustavo Melo, que trouxe uma equipe, né, pra prestar esses atendimentos. Mais de 100 pessoas já passaram hoje aqui pela unidade móvel, né? Que maravilha, né, doutor Gustavo? Sim, a Sociedade Sergipana de Oftalmologia, além de representar seus oftalmologistas, de promover eventos científicos, também tem o seu objetivo de prestar ações sociais, voluntárias, diga-se de passagem, pra dar assistência à população que não tem acesso com tanta facilidade. Então, nós tivemos a oportunidade hoje de fazer exames em mais de 130 pessoas, como você falou, e podemos diagnosticar doenças relacionadas ao diabetes no fundo do olho, retinopatia diabética, glaucoma, catarata e uma série de outras doenças um pouco mais raras em pessoas que talvez nunca tenham ido, algumas, na verdade, nunca foram ao oftalmologista. E, neste momento, tem aqui pacientes se submetendo a esses exames, né, os médicos que vocês conseguiram aí mobilizar pra trazer todo mundo aí de forma voluntária. Sim, nesse momento, inclusive, tem três médicos, dois médicos fazendo exame na sala lá dentro e estão fazendo exame de fundo de olho, que é o exame do mapeamento da retina. Agora, como o doutor Gustavo, o senhor mesmo disse, né, muita gente que precisa, eu conversei aqui mais cedo com pessoas que estavam aqui aguardando pela consulta, que há mais de dois anos, né, esperava por esse momento, né, não consegue na rede pública e chega aqui, muitas vezes descobrem que doenças graves, né? Sim, hoje, inclusive, dentre essas doenças que eu falei pra você, algumas delas estavam em situação bastante grave. E a gente não só fez esse diagnóstico, como já indicou toda a conduta que a pessoa vai precisar adotar, pra onde tem que ir, o que tem que fazer, pra que essas pessoas também não fiquem desassistidas. Não adianta só saber que tem o problema e não ter solução para ele. Agora, doutor Gustavo, me diz uma coisa, essa parceria com o Canal Cidadão, vai ter muitas ainda por aí, da equipe do senhor? Sim, com certeza. A sociedade sergipana de oftalmologia está sempre disponível para ações sociais que possam beneficiar a população. Gustavo, muito obrigada pela entrevista, pelo serviço prestado. Tiago, daqui a pouco eu volto mostrando mais um pouquinho do que está acontecendo por aqui. Venho com você, segue aí do estúdio. Combinado, Sara. Obrigado mais uma vez pelas informações e parabéns aí por todo esse trabalho do oftalmologista, tá?